Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós temos caixa da Mary Kay. Abertura de caixa da Mary Kay, já passei aqui a faca pra abrir, mas ainda não vi o que tem aqui dentro, quero ver junto com vocês, tá? Eu sei que tem uma surpresa aqui, na verdade não é surpresa, né? Se eu sei não é surpresa. Surpresa assim, modo de dizer, né? Que é um brinde que eu ganhei, então, não sei como que é, eu sei que veio. Então, vamos ver, vamos ver juntos. E claro, né, tem os meus pedidos aqui também. Eita! Nossa! Gente, olha que eu ganhei! Olha essa bolsa, meu Deus! E eu nem abri ainda, hein? Já me apaixonei. Então, gente, como eu ganhei ela, aí eu acabei fazendo um pedido pra poder receber ela, e eu também tinha algumas encomendas, então, o que veio de encomendas, né, de produtos, depois eu volto aqui pra mostrar elas. Eu pedi só um S emoliente, pó translúcido, também encomenda, aí tem batom Nude Passione, tem outro batom aqui, que é Nude, é um nome inglês, não sei falar esse nome, um batom Toffee, cor Nude também, o Nude é uma coisa que usa bastante. Aqui eu tenho encomendas também, são três lápis de ouro. Esse aqui também é encomenda, que é um esfoliante corporal, ele é maravilhoso. E aqui tem uma base que também é encomenda. Então, de produtinhos foi só isso mesmo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos abrir aqui e ver juntos. Que lindo! Nossa, é uma mala de viagem, meu. Eu preciso viajar. Olha que sucesso que eu vou fazer viajando com essa mala. Ó. Vou pausar assim. Vou pausar assim. E tem essa outra alça aqui, que tem o nome, ó. Mary Kay, Mary Kay. Essa daqui é removível, dá pra tirar. E essa daqui não. Certo? Olha. Aqui tem os bolsos laterais. E vamos ver dentro agora, né? Ó, que linda! Ó. Toda rosinha por dentro. Tinha que ser, né? Tinha que ser rosa. Tava muito pouco rosa aqui. Olha só. Por dentro. Só que por dentro não tem nenhum bolso. Nenhum bolsinho dentro. E na verdade, por fora, só as laterais também. E olha, material excelente. Gente, amei. Amei, 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 amei. E eu vi que eu tinha ganhado. Mas eu achei que era uma necessaire. Mas eu achei que era uma necessaire. De verdade, gente. Achei que era mais ou menos uma necessaire. Eu sabia que era uma mala, não. Que eu vou usar pra viajar. E vou fazer muitas viagens. Só que é chama viagem. Olha. Olha, gente. Ah, eu amei. Apaixonada. Estou apaixonada por essa bolsa. Obrigada, Mary Kay. Uhul. Top. Bom, gente. O vídeo de hoje, então, é isso. Essa maravilha de bolsa. Junto com um pedidinho da Mary Kay. Então, é isso. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Gente, se você quer ser uma consultora. Se tem alguém aqui assistindo. Quer ser uma consultora. Mary Kay. Se não conhece ninguém que possa te indicar. Te cadastrar, né? Na verdade. Me chama aí. Deixa seu comentário. E aí a gente vai se falando. Eu posso fazer o seu cadastro. E te orientar em tudo que você precisa pra ser uma consultora Mary Kay. Certo? E meia vários prêmios também. Como esse aqui. Mary Kay é top, gente. Deixa seu like aí. Seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.